Aqui a qualidade é prioridade Intense 4 DJs Oficial Os brabo do YouTube Cê tá doido Cê tá doido É só uma entrada Mas eu não vim pra ficar É só uma entrada Pra dizer pra sempre lá Se prepara Quem sou eu? Sou o brabo que passou E ela escolheu Mirando com a festa E foda é eu Tá apaixonada num pedaço E me prepara Que eu vou te matar Te prepara Que eu vou te matar Te prepara Toda pra sentar O Pedrinho cresceu E não tem quem procurar Intense 4 DJs É só uma entrada Que o Pedrinho vai botar É só uma entrada Que o Livinho vai botar Te prepara Que eu vou te matar Te prepara Toda pra sentar Vai começar com o Doria Vamos lá Obrigado.